É essa parte que me emociona, gente! Vem comigo, mocidade! Chega brincando bateria! Alô, Padre Miguel! A luta continua, meu povo! Terra de meu céu, estrela de meu chão E a mocidade, ai meu coração O meu refém se adentado vai buscar Mais uma estrela que o céu vai moldar Terra de meu céu, estrela de meu chão E a mocidade, ai meu coração O meu refém se adentado vai buscar Mais uma estrela que o céu vai moldar Oh, das mãos! Das luz de barro nasce a perfeição O poder da criação, o forte achila Pra toda a vida é preciso muita fé Dando fria a imagem de Maria do Cé Mandar caro, chique, chique, nunca gasto E coxo, caí, viagem, carrega o seu sustento Oh, meu senhor, de joelhos venho agradecer Falei, meu pai, essa terra é nosso canha-pão Uma semente em gerações fez florecer Uma creche enfeitado De boizinhos feito a mão Nós vai a lutar, nós é povo brasileiro Nós matou do tempo em que ele dá um óleo pra entrar Eu não fiz no altar Mas disse, isso é padroeiro Nós é povo brasileiro Nós não cansa de lutar Nós vai a lutar, nós é povo brasileiro Nós matou do tempo em que ele dá um óleo pra entrar Eu não fiz no altar Mas disse, isso é padroeiro Nós é povo brasileiro Nós não cansa de lutar Uma vida é como um jogo de jadeiro no meu sertão E o anjos e rainhas cabalgaram o nosso chão Torres se transformam em igrejas Casarinhos e santinhas Enfeitando a procissão Fogueiras, barros, mil bandeirinhas Colorindo um monte de dons E a sanfona vai topar No ar, vai real pra te coroar Meu rei menino Tão divino Vitalino A luz inspirar Terra de meu céu Estrela de meu chão E da mocidade Ai meu coração O meu repente arretado Vai buscar Mais uma estrela Que o céu vai mudar Terra de meu céu Estrela de meu chão E da mocidade Ai meu coração O meu repente arretado Vai buscar Mais uma estrela Que o céu vai mudar Lá de meu chão Lá de meu chão De barro Nasce a perfeição Poder da criação No pão de argila Pra toda a vida É preciso muita fé Dando-se da imagem De mar e de céu Manda caro Chique, chique No cangacho Buscar um viacho Carregar o que Deus nos quer Oh meu senhor De joelhos Venho agradecer Valer meu pai Essa pele É nosso Canhapão Uma semente Em gerações Desflorecer Uma creche Enfeitado De coisinhos Feito a mão Nós vai a lutar Nós é povo brasileiro Nós matou do tempo em que ele Dá um gole pra arretar No lampejo do altar Pode ser ser padroeiro Nós é povo brasileiro Nós não cansa de lutar Nós vai a lutar Nós é povo brasileiro Nós matou do tempo em que ele Dá um gole pra arretar No lampejo do altar Pode ser ser padroeiro Nós é povo brasileiro Nós não cansa de lutar A vida é como um jogo de xadrez no meu sertão De ongens e rainhas que avogaram o nosso chão Corre e se transformam em mexinhas Casarinhas e santinhas Enfeitando a procissão Fogueiras, balões E bandeirinhas colorindo um monte de onças E a sua bola vai tocar No arraia pra te coroar Meu rei menino, tão divino Vida lindo a nos inspirar Pega-te meu céu, estrelas de meu chão E tamo cidade, ai meu coração O meu repente e arretado vai buscar Mais uma estrela que o céu vai rodar Pega-te meu céu, estrelas de meu chão E tamo cidade, ai meu coração O meu repente e arretado vai buscar Mais uma estrela que o céu vai rodar Essa parte que me emociona E não com a estrela que o céu vai rodar